Olha que boa notícia, hein? A Arábia Saudita vai permitir a presença de mulheres nos estádios de futebol a partir de 2018. Demais! Nesse ritmo, daqui a pouco, eles vão até tratar elas igual gente. E você, Diguinho? Tá bem, amigo? Tô bem. Eu já vou ao estádio, só pra saber. Abutuar aqui ou não fecha mais sua camisa? Ah, essa não tá fechando. Quer tentar? Eu reparei que você não tá mais abutuando a camisa. A camisa encolheu? Eu gosto de expor meus punhos. Essa época de Liga da Justiça, essas coisas assim. Uma quadrilha no Ceará se especializou no roubo de pizza. Eu não sei se a polícia vai prender esses bandidos, mas as tartarugas ninjas já estão no encalço. Olha, a mais nova moda da culinária brasileira. Olha essa iguaria. Hambúrguer de açaí. Conseguiram, fizeram. Tá aí. Chegaram lá. Esse hambúrguer de açaí cairia muito bem, sabe com o quê? Com a nossa torre de batata do De Noite. Vocês não acham? Essa é a... É, é, é. Esse é o prato oficial do De Noite, hein? Olha o brasileiro, hambúrguer de açaí. Põe de novo a foto, hambúrguer de açaí. Hambúrguer é bom e açaí também é bom. Mas brasileiro mistura as coisas, estraga. A coisa é gostosa, eles mexem, estraga. Vocês ouviram a Tammy Gretchen?